A polícia militar conseguiu prender no início da tarde desta terça-feira três elementos, identificados como Carlos Henrique de Araújo, 26 anos, Kaique Victor Franco Lopes, 19 anos, e Carlos Venício Martins Andrade, de 30 anos, todos naturais de Uberlândia, Minas Gerais. Foram três elementos detidos e tentaram fazer, na realidade, um furto de um malote onde era destinado o dinheiro da arrecadação das lotéricas da cidade sendo depositado na conta da Caixa Clínica Federal. O trio foi preso após tentar assaltar a Caixa Econômica Federal de Açailândia. Segundo a polícia, o bando é composto por pelo menos cinco elementos, sendo que dois que estavam na parte externa conseguiram fugir. Dois malotes pertencentes a lotéricas da cidade, com cerca de R$ 80 mil que estavam em poder de um dos suspeitos, foram recuperados. A polícia realiza agora buscas no sentido de prender o restante do bando. Segundo os policiais, enquanto um indivíduo distrai a funcionária da agência responsável pelo processamento dos depósitos, os outros aproveitam para praticar o roubo. Eles entram geralmente em três, quatro ou até cinco pessoas, eles distraem o operador do caixa, conversando ou tentando ter alguma informação, enquanto o outro vai por trás e subtrai, né? O malote fica diretamente numa área ali, onde, metendo o braço, consegue tirar o malote. O que acabou dando errado, pois antes de deixarem a agência, a polícia foi acionada e prendeu os três elementos em flagrante.